Estás aí? Não te percas! E ouve esta conversa. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos connosco Carolina Cunha, uma jovem escritora, que publicou o seu primeiro livro recentemente. Olá Carolina, boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo. Então, podes começar por te apresentar, por falar um bocadinho de ti, do teu percurso, onde é que estás a estudar. Conta-me. Eu chamo-me Carolina Cunha, tenho 19 anos e estou de momento a estudar na FCH, Faculdade Nova de Ciências Sociais e Humanas, na Universidade Nova, sim, em Lisboa. Estou a tirar o curso de estudos portugueses. Anteriormente estive em Santarém a tirar a educação básica, fiz só o primeiro ano, mas não me fascinou e achei que a parte de estudos portugueses e da literatura e da escrita e tudo mais era muito mais a minha área e pronto, é o que se vê agora. Tenho um livro infantil publicado, portanto, sem dúvida que era e foi uma boa decisão. Então, estás no primeiro ano de estudos portugueses. Exatamente. Ok. Ok. Então, o livro que tu publicaste é um conto infantil, desde já os meus parabéns, não é? Foi há quanto tempo? Obrigada. O lançamento foi em Fevereiro, portanto, foi há relativamente pouco tempo. O processo desenvolveu-se todo na pandemia, foi? Sim. Pronto, como eu disse, eu estive a estudar em Santarém e como estava a tirar um curso de educação básica, tive a proposta, ou existiu um concurso de escrita, que era para escrever um conto infantil e enviar para o concurso. Nós estávamos na fase em que tínhamos aulas online e eu pensei, por que não ocupar o meu tempo com uma escrita de um conto infantil? Caralhou bem. Sim. Pronto, no entanto, depois acabei por não o enviar para o concurso, não deu, porque tinha que o enviar por correio e não dava para isso. E pronto, fiquei com uma história escrita, acabada e pensei, por que não enviar para uma editora? E pronto, e agora temos um... Ah, então, o pensamento inicial não foi, bem, vou escrever um livro e quero publicá-lo, não, isso depois surgiu... Sim, é assim, eu deixo sempre que se me perguntassem, ok, queres viver do quê sem ter-te preocupado com o dinheiro? O meu primeiro pensamento sempre foi escrever e viver disso, mas sei que é complicado, portanto, é uma espécie de um hobby e sempre foi. E aqui, nesta situação, o primeiro pensamento não foi de todo para ser um livro infantil, nem para uma editora, nem nada do género, era um conto infantil que ia ao concurso e se resultasse, resultasse, e pronto. E só, e tu escreves mais para além de contos infantis, tens, eu sei que tens uma página no Insta. Sim, tem, carlina underscore writing sem o i no meio, portanto, W-R-T-I-N-G. Muito bem. E pronto, mas nesta página eu não tenho, faço alguns posts relativos a este Alice na Selva Encantada, que é o meu livro, mas escrevo mais textos soltos, pensamentos, crónicas, o que lhe queiram chamar, e normalmente sempre a temática é mais o amor ou a dor que o amor traz, ou algo do género. E tem, pronto, tem essa página, sim. Muito bem. Esqueci-me de perguntar uma coisa. No teu livro, as ilustrações, a editora, como é que isso foi? Vou começar do início. Então, eu depois desisti de enviar-te para o concurso e enviei para muitas editoras. Fui procurar, eu não conhecia nada disto, nada deste mundo. Fui procurar e enviei para muitas e posso dar-me por sortuda porque muitas aceitaram. No entanto, eu vi qual é que era o contrato que mais me interessava e acabou por ser a Flamingo, que faz parte do Grupo Atlântico. E pronto, comecei em contacto com eles e tudo mais, mas como estávamos em tempo Covid, eu nunca tive uma reunião presencial. E isso foi prejudicial? Achaste que sim ou que foi...? Não foi prejudicial. No entanto, eu acho que se voltar a publicar um livro, isso efetivamente... Tinha que ser diferente. Sim, tinha que ser diferente. Pronto, este foi o primeiro livro, foi assim um bocado à descoberta e agora, neste momento, já tira algumas conclusões sobre... Mas lá está, este foi o primeiro passo para... Exato, foi ir para um caminho que ninguém conhecia, nem ninguém à minha volta é relacionado com isto. Portanto, não sabia mesmo para onde é que estava a ir e para uma primeira vez foi muito bom e estou feliz com a minha editora. No entanto, numa próxima vez tem que... Pronto, também depende se é um romance, se é um conto infantil, seja o que for. Claro. Pronto, tem que ver de novo e averiguar as diversas oportunidades. Pronto, mas aquilo que eu estava a perguntar, a ilustradora faz parte da editora, é exterior, como é que isso funciona? A ilustradora, eles dão-te a opção de teres a ilustradora pela editora ou então ires buscar num outro lugar qualquer. Eu optei por... Pronto, eu vi os trabalhos dos que trabalhavam com a editora, em nenhum me agradou muito e optei por ir procurar por fora. E eu fui muito simples e coloquei um post no Facebook à procura de ilustradoras. E a Cristiel, a Cristiel Pimenta, é brasileira. Ela nem estava em Portugal quando... Não, ela vive no Brasil e o trabalho foi todo feito com um oceano de distância. E pronto, ela apareceu-me e eu expliquei-lhe mais ou menos o que queria e achei que o trabalho dela foi fenomenal e num próximo livro também irei querer trabalhar com ela. Então, prestaste o resultado. Exato. Gostei imenso e pronto, com um oceano de distância resultou. Foi difícil, mas resultou. Ainda bem. Então, e conta-me, quais é que foram as tuas inspirações? Porque numa pandemia pá, fechada em casa, não é? Quer dizer, podem surgir mil pensamentos, não é por aí. Sim. Mas o que é que tu pensavas? O que é que fazias para te inspirar? Esta história concreta foi um sonho que eu tive quando era criança. Daqueles sonhos que não se esquecem, que nós sabemos o que é que sonhámos e como é que sonhámos. E este foi um desses, onde ia uma criança para uma selva, onde essa criança ficava a ser professora dos animais da selva. E depois, pronto, eu tinha essa base de inspiração e fui perguntando às pessoas que me rodeavam se tinham alguns sonhos também estranhos em que eu pudesse procurar as ideias. Ok, foste buscar coisinhas. Exatamente. Mas pronto, provar-se foi esse o meu sonho e foi muito fácil escrever porque eu sabia perfeitamente como é que tinha sonhado e como é que... Foi só passar para o... Exatamente, foi só passar para o papel. E como é um mundo infantil, pode ser tudo o que nós quisermos. Pois, tendo em conta que criaste todo um mundo, não é? Ficcional, mas um mundo. Qual é a sensação? É uma boa sensação, porque eu costumo dizer que a escrita... Porque tu estás a partilhar esse mundo, não é? Com toda a gente, não é? Quem quiser pode... Eu costumo dizer que a escrita para mim é um pouco a minha liberdade e é ali que eu sou quem eu quiser e não há julgamentos e nada do género. Então, aqui, sendo um mundo infantil e escrevendo para crianças, as crianças são tão sonhadoras, tão felizes, tão inocentes, tu podes ser realmente o que tu quiseres, tu podes inventar o que tu quiseres, um mundo encantado, uma viagem ao espaço. Que está tudo bem. Que está tudo bem, eles vão aceitar e é tudo muito bonito. E pronto, foi isso que eu fiz. Eu simplesmente voltei a ser criança e deixei-me sonhar e pronto, assim, nasceu Alice. Foi por aí. E estás a pensar em dar continuidade à Alice? Sim, sim. Eu quero que a Alice tenha mais aventura. e que a Alice possa ir ao espaço e possa ir à quinta e possa ir ao fundo do mar. Quero dar mais vida à Alice, sem dúvida. Já estou a trabalhar nisso, já existem algumas possíveis histórias, mas agora é dar tempo ao tempo e ver se realmente avança-se com isso ou não, mas em princípio sim. E estás a pensar em ficar só pela escrita infantil? Sim, infantil. Eu, antes de escrever... Porque tendo em conta que também escreves aqueles textos para o Instagram. Eu, antes de escrever à Alice, eu comecei a escrever um romance, que neste momento está acabado, mas também ainda está parado, ainda não avancem com nada. Mas é um romance um pouco adolescente. Portanto, a minha... Não sei definir, se prefiro a parte infantil, se prefiro a parte dos romances. É difícil. Porque eu, na parte infantil, eu tenho o melhor dos dois mundos. Tendo em conta que eu tive um curso de educação básica, e que diz de mim que eu gosto de crianças e de lidar com crianças, na escrita infantil consigo ter o melhor dos dois mundos. Consigo lidar com crianças e consigo criar um mundo para elas e escrever o que eu quiser. Há mais liberdade. Exato. Mas só que também não há uma maneira correta na escrita, porque aquilo são os teus pensamentos e não há... Sim, sim. É assim, pronto, a parte teórica da escrita... Sim, isso é diferente. Exato. Pode ser julgada e tudo mais. Mas a história nunca ninguém te irá julgar, porque é os teus pensamentos, é o teu mundo, é aquilo que tu criaste. Portanto, é por aí. Ok, mas lá está. Mas tu sentes-te condicionada por parte das editoras? Por exemplo, tens de seguir, não sei, alguma... Um fio condutor. Exato. Se há regras, não sei, não sei muito bem. É assim, eu acredito que existem editoras que te deem essas regras e esse fio condutor que tens de realizar. Sim, isso depende, não é? Depende, sim. Eu não é minha, eu como apresentei a minha história completa, nunca me condicionaram a nada, não me disseram que eu tinha que me dar isto ou aquilo, porque a história estava completa, tinha princípio e meio-fim, fazia sentido. Eles gostaram da história e a única coisa que me fizeram foi ajustes ortográficos, ou pediram-me, por exemplo, para prolongar mais uma frase, ou mais uma ideia, mas nunca foi, olha, descontar completamente. Na escrita, em si, ou em termos de ideias, exato, isso não acontece. Sim, a parte de mudar uma ideia completamente, ou eu ter uma ideia de um final, por exemplo, e me dizerem, olha, não pode ser assim, tem de ser de determinada maneira, isso não, pelo menos na minha editora, não. Outras talvez sejam, não sei, depende. Ok. Agora, mudando assim um bocadinho, agora os temas, não é? Quer dizer, vamos continuar dentro deste tema, mas na parte dos teus lançamentos, como é que tu soubeste, primeiro? Tu recebeste um mail, a dizer, olha, entrei, o teu livro vai ser publicado, gostámos do que lemos, como é que foi? Foi mais ou menos assim, imagina, eu o enviei, e depois, quando recebi um mail, eu lembro-me, eu estava numa aula automática, a morrer, e recebi um mail. Já em Lisboa? Não, ainda em São Paulo. Eu recebi um mail a dizer, olha, aceitámos, aceitámos o teu manuscrito, que estávamos de publicar, se estivés interessada, entrei em contato connosco. Tu gritaste. Eu não gritei, porque estava de uma aula automática, mas fiquei assim um bocadinho muito entusiasmada. E pronto, depois eu entrei em contato com eles, acordámos o que tinha de ser acordado, e tivemos uns quantos meses a trabalhar. Eu enviei, eu assinei contrato em maio, e o livro foi publicado em fevereiro deste ano. Portanto, foram uns longos meses de trabalho, entretanto. Ok, ok. E pronto. Ainda vou entender o ano passado. Exato. Durante estes meses todos, depois eu sabia que teria que existir um lançamento, teria que fazer uma apresentação. E isso foi tudo pensado? Sim, foi tudo pensado. Onde é que foi o teu primeiro lançamento? O meu primeiro lançamento foi na minha escola secundária. Quer dizer, secundária... E tens alguma razão específica por ter sido aí? Pronto, eu queria que fosse na minha cidade. Porque tu já devias ter isso pensado. Sim. Eu queria que fosse na minha cidade, portanto, em Vila Franga, Vila Franca de Chira. E aqui na zona, o local que me fazia mais sentido era a escola, porque eu cresci ali desde o meu quinto ano até ao décimo segundo. Foi com o que há as pessoas. Eu já conheci as professoras de trás para a frente e de frente para trás. E foi quase uma segunda casa durante muitos anos. E foi ali também que o bichinho da escrita evoluiu mais um pouco. Porque pronto, fui... Com os professores fomos falando sobre esses assuntos e tudo mais. Portanto, achei que era o sítio indicado. E tu já se sonhavas com isso? Sim, sim. Eu acho que já devias pensar, não, quando eu publicar um livro o meu primeiro lançamento vai ter de ser ali naquela auditoria. Sim, eu acho que fazia todo sentido de ser ali, porque ali toda a gente me conhecia e sabia todo o meu percurso e sabia a paixão que tenho por isto. E não fazia sentido ir apresentar um local onde as pessoas não me conhecessem, não entendesse o porquê das coisas. E acho que ali foi, sem dúvida, o sítio perfeito. Penso que sim. Acho que toda a gente gostou imenso. E já fizeste mais desde essa altura? Qual foi a data? Eu fiz o lançamento dia 18 de fevereiro de 2022. Portanto, hoje estamos a... Estamos a 14 de maio de 2022. Já passaram os mozinhos. E depois disso comecei a fazer apresentações a crianças, sessões de leitura a crianças, nas escolas aqui da zona e aqui perto e... E tens tido um feedback incrível pelo que eu ouvi dizer. Sim, sim. Consegui vender muito mais do que eu pensava. Eu pensava, se eu consegui vender os 90 que a editora me pede para vender, já me dou porqueles. Pois é, como é que é esse processo? Essas partes da contabilidade? Procráticas. Eu tinha... Pronto, depende de contrato para contrato, mas eu, com a minha editora, tinha a obrigação de vender 90 livros por mim. Porque o livro foi para Fonac, Bertrans, Wux e tudo mais. Ah, já tens o livro publicado nesses... Sim, sim. Depois está mais nos sites das lojas. No entanto, aqui em Vila Franca está na Bertram Loja Física, porque isso depois depende de uma decisão do gerente de cada loja. Mas já tenho publicado nesses sítios. E depois... Depois de perceber que, pronto, poderia fazer publicidade para que se tornasse ainda maior o ganho. Comecei a tentar ir trabalhar com escolas, com crianças diretamente, porque eu, sinceramente, acho que os livros de crianças são muito fáceis de dar a conhecer ao público, porque todas as crianças, na minha opinião, deveriam ter acesso a livros e a histórias e deixarem sonhar. Pois é, isso já é outra... Isso já é outra coisa. Já são outros clientes, não é? Exato. Porque hoje em dia eu acho que isso devia ser muito mais valorizado. Sim, sim. Então, nas escolas... Isso vem muito de casa, acho eu. Sim, sim. Eu sempre fui... Eu tenho um irmão e sempre fomos, tanto um quanto o outro, influenciados a ler e a gostar e tudo mais. E eu, pronto, tenho um livro escrito e o meu irmão... É uma dor de cabeça para ler um livro. Acho que vem de casa, mas também depende muito das vontades de cada um. E das gerações. E das gerações. Sem dúvida. Mesmo hoje em dia, eu acho que nas escolas já não há tanta atenção a isso. Agora é muito mais os powerpoints, os vídeos interativos. Sim, sim. Já não há muita questão da... Quer dizer, há sempre a questão da leitura, claramente. Sim. Mas mesmo em termos agora, falando, vá, da primária, eu acho que para chamar os miúdos são muito mais vídeos interativos, aqueles powerpoints com animações. Sim, porque as crianças agora estão programadas, entre aspas, para isso mesmo. Exatamente. Mas, pronto, eu com estas minhas idas às escolas e sessões de leitura com as crianças... Acabas por... Acabas por... Exato. Exatamente. Mas eu consigo cortar esse fio condutor e pronto, eu acho que eu tenho um prazer enorme em estar a ler com as crianças, porque elas estão ali a viver e depois eu faço perguntas e danço o TikTok com eles, porque na história existe um momento... Conta-me, conta-me um bocadinho. Pronto. Apesar de eu já ter lido aqui um bocadinho do livro, agora antes de iniciar o podcast. A Alice, basicamente, tem um irmão mais velho e esse irmão mais velho ensinou uma dança da felicidade ou uma dança do TikTok, onde cada vez que a Alice está muito feliz, muito entusiasmada com algo, ela faz imediatamente essa dança. E eu, para tornar as sessões de leitura mais dinâmicas, porque lá está, são crianças e perdem a atenção muito facilmente... Exato, exato. Achei que seria um ótimo aspecto para trabalhar. Portanto, tendo em conta aquilo que estávamos a falar, de que as crianças estão programadas para TikToks e tudo mais, de que precisam de algo dinâmico para que não percam a atenção, eu tentei juntar o útil ao agradável. E então, cada vez que falo na dança do TikTok ou na dança da felicidade no livro, meto os miúdos a dançar. Exatamente. E eu danço com eles e pronto, são ali dois ou três minutos que eles estão entusiasmados e que no final da sessão eles saem a pensar na dança e saem a pensar o quão divertido aquele momento foi e, sei lá, inconscientemente penso que se calhar marcou de alguma maneira aquela criança. Portanto, acho que... E é um dos teus objetivos, não é? Exato. Pronto, ali eu só queria-se outra vez, mais um bocadinho. É muito divertido, acho muito, sem dúvida. Diz-me uma coisa, tu, pronto, já dissemos aqui que publicas também aqueles textos no Insta, não é? Sim. E são um bocado mais sérios, não é? Mais profundos, falam de sentimentos. E tiveste problemas em mostrar aquilo que escrevias? Inicialmente... Tiveste medo ou, pronto, aquelas inseguranças, não é? Sim. Eu tive... Eu criei esta página do Insta foi no início deste ano, no final do ano passado. Portanto, foi há relativamente pouco tempo. E foi por fases. Inicialmente, quando eu tinha pai e os meus... Eu agora tenho 19, portanto, quando eu tinha pai e os meus... Sei lá, 13, 14... Eu já escrevia. E eu tinha... Escrevia nos caderninhos. Eu nunca fui de ter diários. Sim, sim. Mas... Eu já escrevia os meus pensamentos e os meus sentimentos num caderno, numa espécie de um diário, mas nunca com o meu querido diário. Como estás? Não, nada disso. Vinha até a cabeça... Exato. Eram textos como os que eu escrevo agora, com... Sem ter um destinatário. Eram coisas um bocadinho mais sérias. Então, pronto, fui alimentando esse bichinho. Depois comecei por mostrá-los aos meus pais. Há amigos muito próximos. Sente-lhes de apoio. Sim, sem dúvida. A minha mãe... Pronto, eu... Este meu... Esta minha paixão pela literatura e pela escrita veio da minha mãe. Eu adormecia todas as noites até aos meus muitos, muitos anos. Porque tens 30, não é? Não, mas vá, até aos meus 10 anos, 12. A ouvir histórias ou a contar histórias ou a falar sobre histórias com a minha mãe. Portanto, sempre fui muito incentivada a isso. E... Senti o apoio dela, sem dúvida. O meu pai e o meu pai disse-me, Carolina, avança. Vai, sonha. Tens um mundo para desbravar. Porque é ótimo. Sim, eu acho que se não tivesse esse apoio deles... Era muito mais complicado. É preciso um bocadinho de sorte. Sou sincera, acho que se não tivesse o apoio deles, não tinha avançado. Ou pelo menos não agora. Sim, por isso é que... E eu acredito que haja aí muita gente também com... Sim. Que tenha vontade de partilhar aquilo que se sente e aquilo que lhe passa pela cabeça. Porque é uma maneira de tu deitares cá para fora, não é? Sim, eu acho que estou. Porque é assim, nós adolescentes, não é? Eu falo agora por mim, muitas vezes, aquilo que sentimos, muita gente se identifica com isso. Sim. E lá está. Por exemplo, mais prático de todos. Todos nós temos uma zona de notas no nosso telemóvel e todos nós temos pelo menos um texto escrito na zona de notas. Ou pelo menos um pensamento, ou qualquer coisa. Nem que seja aqueles textos de parabéns em que também metes para lá. Exato. Pronto, nesse local conseguimos... Porque à partida ninguém o vai ver. Acaba por ser lá está um refúgio também. Exatamente. Portanto, todos nós em algum momento escrevemos e tivemos vontade de deitar ao papel tudo aquilo que sentíamos. Portanto, acho que isto é uma coisa um bocadinho universal. No entanto, há pessoas que, pronto, como eu, conseguem avançar porque têm todo o apoio por trás e, quando eu digo apoio, foi apoio de família, foi apoio de amigos, foi apoio do namorado, foi apoio de tudo e mais alguma coisa. Portanto, estou muito contente por isso. No entanto, as pessoas que não têm esse apoio é um bocadinho mais difícil. Depois é preciso muita força de vontade e nem toda a gente o tem. Mas acho que sim. Eu dou-me por surtuda, sem dúvida. Ainda bem. Então, uma questão que eu queria muito fazer desde o início. Então, tens 19 anos e penso que não haja assim tanta gente a publicar livros com esta idade. Ou se há, não são tão reconhecidos. Exato, sem mais para ir. Pronto. E creio que seja um sentimento bom, não é? Sim. Mas, ao mesmo tempo, o facto de não haver tantos jovens interessados em avançar com literatura, é alguém que pensas e se pudesses fazer algo para mudar isso, mudavas? Pronto. Acho que pela história e não só. Dá para perceber que eu sou uma pessoa muito sonhadora e que quero muito tudo e tenho muito por onde desbravar caminho, mais uma vez. E assim, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu acolhia todos os que querem fazer disto de vida e dava-lhes todas as oportunidades de um... Incentivadas. Exato. No entanto, não posso fazer isso. E é assim, pronto, vou buscar aquilo que tu disseste no início desta pergunta. Tenho 19 anos e sou jovem e se calhar não há tanta gente assim. Eu não sei se não há assim tanta gente. Eu acho que pode haver. No entanto, tu quando abres um livro, tu não percebes muitas vezes quem é a pessoa que o escreveu ou tu não consegues perceber se é um jovem ou se é um senhor de 80 anos. Porque lá está, as histórias são aquilo que tu quiseres. Tu podes ter 80 anos e estás a escrever uma história infantil ou podes ter 19 e estás a escrever o maior romance de história de sempre. Portanto, tu não consegues perceber isso. E se calhar existe muita gente da minha idade que o fez também. No entanto, com a nossa idade temos, na minha perspectiva, temos que lutar muito mais do que uma pessoa de 30 ou 40 anos que já tenha a parte da vida feita e que tenha a parte monetária também que possilite isto. Porque, pronto, é preciso investimentos. Portanto, acho que existe. No entanto, precisamos lutar um bocadinho mais do que se calhar a contar. Mas eu acho que agora também já há muito mais iniciativas, mesmo agora. Mesmo que estavas a dizer que tu iniciaste a ideia do teu livro a partir de um concurso. Sim, sim. Eu acho que, vá, em relação a... Continua. Digamos, não sei, 5 anos por aí, não havia tanta aposta na literatura como há hoje. Sim, eu acho que... Ou achas que isso... Eu acho que sempre existiu apostas na literatura. Eu digo isto porque, por exemplo, nas redes sociais eu tenho visto... Aparecem-me imensas vezes, tipo, stories... Sim, sim. Estás a ver? Na oportunidade. Eu acho que sempre houve um incentivo para a literatura e para a escrita. No entanto, é assim, nós temos a nossa perspetiva enquanto jovens. Nós agora temos 19, 20 anos e, se calhar, há 5 ou 6 anos atrás, tínhamos 13, 14, 15... E o que é que era a literatura nessa altura, para a maioria dos jovens? O que é que era a escrita? Mesmo para mim? Pronto. Há uns anos. Ok, se calhar tudo isso existia e existia diversas oportunidades. Só que nós não ligávamos porque, é assim, tu desde o primeiro ano da tua escola, que tens os livros que estão no Plano Nacional de Leitura, o concurso de escrita ou o concurso de leitura da escola. Nós somos incentivados a isto. Só que depois há quem agarra e quem não agarra. Eu até tinha aquelas idas à biblioteca. Exato, para escolher. Exato, para escolher os livros. Ou às vezes até ia lá um escritor, um autor, ou whatever, apresentar algum livro e nós íamos todos ver. Mas eu acho que... A questão é, será que daqui a uns anos isso vai acontecer? Eu espero que sim. Ou vão estar nas salas de aulas, se calhar, nem vão estar a folhear, vão ser tablets. Eu espero que sim. E lá está. Aí, o meu... Assusta. A minha ideia de escrever um livro desde sempre foi deixar uma coisa minha, e acho que a ideia de qualquer escritor é deixar uma coisa tua para sempre. E é uma coisa que fica para sempre, exatamente. É sim, podes ter um filho, mas o filho também acaba por morrer, credo. Dê-nos um livro, mas acontece. Ou plantares uma árvore. A árvore também está ali, mas qualquer nível... O livro é uma coisa que fica para sempre, exatamente. O livro, pronto, vai ficar para sempre. E se calhar daqui a uns anos, quantos e quantos escritores, não estudamos hoje e não lemos hoje, que são de séculos passados, ou que morreram há imenso tempo e agora é que têm importância. Claro. É uma grande pessoa, ou camões, tudo mais. Eu sei lá se eu um dia não posso ser um desses. Quem é que me diz que eu não posso ser? Uma cardina cunha, daqui a uns 100 anos. Exato. Posso ser. E pronto. Lá está. O meu incentivo foi esse. O meu incentivo foi esse. Sonhar é o que eu mais tenho. É sonhos e ambições. Agora, se acontecem, é ver. É o que se quer, é o que se quer. Eu acredito muito que a nossa geração possa mudar o mundo. Depende de nós. Depende imenso de nós. Como eu tive a oportunidade e a ambição de escrever este livro, tu tiveste a oportunidade e a ambição de fazer um podcast e outras 500 pessoas têm outras oportunidades e com estas coisas... Estão nas nossas mãos. Exato. Estão nas nossas mãos mudar. É assim, a geração do meu irmão, que é 5 anos mais novo, já é completamente diferente, mas à medida deles também vão conseguir mudar alguma coisa. Claro, claro. E adaptar-se também. Nós todos vamos ter que nos adaptar, tanto nós como os nossos pais. E assim, tendo em conta a geração do meu irmão, eu posso-lhe continuar a incentivar a fazer coisas que a minha geração faz. Claro. E isto, a literatura, é uma coisa que acontece há muitos anos e que vai acontecer durante muitos anos. As histórias e as temáticas das histórias podem ser completamente diferentes, mas vai existir sempre livros e vai existir sempre histórias e vai existir momentos onde tu podes ter o teu momento relax e onde podes sair do teu próprio mundo e viver a vida de uma outra pessoa. Acho que isso vai acontecer sempre. Vai existir sempre, vai existir sempre. Olha, Carolina, adorei esta conversa e espero que haja uma próxima. Obrigada. Obrigada.